Hoje o Boris apresenta um carro que poucos conhecem. Acompanhe comigo. Esse carro é raro no mundo e mais ainda no Brasil. É o Tatraplan Tcheco. Vocês querem conhecê-lo melhor? Eu também. Vamos sair para dar uma volta? O Tatraplan é o modelo T600 da Tatra, uma fábrica tchecoslováquia. Ele foi produzido de 1946 a 1952, mais de 4 mil unidades. As últimas já não foram feitas na Tchecoslováquia, mas o regime comunista decidiu que o automóvel seria produzido na fábrica da Skoda. A semelhança dele com o Fusca é quase inacreditável. Ele tem a mesma aerodinâmica, o mesmo estilo, a mesma mecânica. Vê se não é igualzinho o Fusca. Aqui debaixo do capô dianteiro, nada de motor. Tanque de gasolina e o pneu estepe. Já a carroceria é toda suportada por um tubo central igual ao Fusca. E a hora que chega aqui atrás, a primeira semelhança. Por causa dessa aleta, para dar mais aerodinâmica, o Tatra tinha dois vidrinhos separados. O Fusca não tinha aleta, mas os primeiros saíram com os dois vidrinhos separados. E mais, ao levantar a tampa traseira, olha aqui o motor exatamente igual ao do Fusca. Ventoinha para refrigerar, porque é ar. E quatro cilindros opostos, horizontais, dois a dois. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Tanto é que a Tatra acabou processando a Volkswagen e a Volkswagen pagou uma multa na década de 50 de mais de 30 mil marcos, que era um dinheirão na época, para a Tatra. Porque na justiça foi reconhecido que o projeto do Fusca era uma cópia do projeto da Tatra. Embora na década de 30, vários automóveis chamados populares tivessem projetos muito parecidos com o do Fusca. Os primeiros motores tinham a ventoinha horizontal, mas depois passou, como esse, a ser vertical, idêntica do Fusca. De um carburador para dois. E aí a potência foi para 54 cavalos. O câmbio são quatro marchas sincronizadas, mais ré. O coeficiente de aerodinâmica é bom e o carro tem um desempenho razoável para a época. O painel já era mais completo que o do Fusca, porque o carro era mais luxuoso. O estofamento de viludo e atrás, um bom espaço interno. Com esse motor traseiro e a suspensão bem diferente das outras da época, muitos alemães que compraram esse Tatra acabaram tendo acidentes, porque o carro saía muito de traseira. O apelido que o Tatraplan ganhou? Mata Alemão.